Nos ajudem com um like aí, porque o Aderiva é o menor podcast da Podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like pra nos ajudar. Eu adoro esse início. Como é que tu faz essa ponte entre a maratona com um objetivo burocrático de uma empresa ali? O que que tu passa de um mundo pro outro? Pra você ir pra um deserto, você... Todos nós temos um deserto pra atravessar. Todos nós. Desde uma executiva, o cara que tá na operação lá, eu sempre pergunto. O que que você vai colocar na sua mochila pra atravessar o seu deserto? Lá no deserto eu coloco lanterna, saco de dormir, comida, roupa de frio, roupa de chuva. Mas no dia a dia, dentro de uma empresa, os desafios que tem dentro de uma empresa, o que que você vai colocar dentro da sua mochila pra atravessar esse deserto? Respeito, entusiasmo, empatia, comunicação. Foco. Então eu trago isso... Eu faço esse paralelo, essa associação do que a gente enfrenta no deserto, que é parecido com o ambiente corporativo. Que eu vou pegar e atravessar sete dias com uma mochila nas costas. Se eu não tiver um planejamento, pesquisa, pra levar o melhor material na mochila, eu vou carregar um peso exageradamente que vai me limitar. Se eu não pesquisar e levar a melhor tecnologia de comida, eu não vou ter energia pra superar sete dias. Eu vou ter que ter uma comunicação. Eu vou me comunicar com atletas de várias partes do mundo. Quando eu falei, a gente às vezes vira diplomata, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter aquele espírito de camaradagem, que a empresa deve ter, tem que ter pra buscar os objetivos de uma forma mais leve. Você ser competitivo sem ser cruel. Você pode ser competitivo e fomentando a colaboração dentro do ambiente corporativo. As pessoas dentro do seu ambiente colaborarem mais umas com as outras para que a empresa consiga atingir o seu objetivo com mais força. Então, saiu uma vez uma matéria na Isto é Dinheiro, né? Quando eu fiz a prova da Amazônia. Então, eles colocaram lá exemplos de planejamento, resiliência, determinação e foco. Todos esses conceitos a empresa precisa. Se a empresa não tiver planejamento, saber lidar com momentos inesperados, quantas pessoas faliram, empresas fecharam no momento da pandemia? E quantas dobraram o seu tamanho? Cresceram. Teve um monte de empresas que cresceram no meio da pandemia, né? E porque se reinventaram. Souberam lidar com esse inesperado. Então, o esporte se encontra com o ambiente corporativo em muitas coisas. No planejamento, na gestão do tempo, no trabalho em equipe. Eu vou sozinho para o deserto, mas não quer dizer que eu estou sozinho. O time de fisioterapia, meu treinador, meu filho, os outros atletas, as empresas que me patrocinam. Isso tudo é uma equipe, é um time que está junto para estar agregando valor. Então, é um trabalho em equipe também. Mais perguntas aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti